Música E aí gurizada que assiste o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Estou ficando cego do sol aqui? Galera, hoje é um vídeo bem legal, bem bacana Faz parte desses da atualização da criação Mas nós fazendo mais mudanças aqui nas aves aquáticas Então hoje nós soltamos mais alguns animais Que são filhos dos nossos patos de chocolate Para se tornarem matrizes e reprodutores Enfim, lá embaixo Vou mostrar para vocês uma atualização do Quindim Que se recuperou do ataque que ele sofreu E está aí piando alto Já vai vir aqui ser recepcionado E eu acho que vai ser um vídeo bem bacana Eu já gravei algumas cenas dos patos nadando e tudo mais Meu irmão apareceu ali, quis fugir, não conseguiu E vou mostrar para vocês Desde já peço pessoal Se você não for inscrito no canal, se inscreva Não custa nada, ajuda a gente bastante E também, deixa o like nesse vídeo Que ajuda o Rancho LW demais Bora ver os nossos aquáticos aí Bom, como eu falei, hoje eu soltei o Quindim Ele estava separado Ele já está completamente recuperado aqui pessoal Só que ele ainda vai ficar fechado um pouquinho Até ele aprender a se defender Aqui as nossas angolas Que vocês viram que nós trouxemos lá da criação do Matheus Tem as lavandas aí Eu acredito que morreu uma, pelo que o meu avô falou Mas Estão juntos, estão como um time Ainda está bem bagunçado aqui pessoal Eu sei, mas lembrem Eu não fico no Rancho quando eu venho Que eu tento dar uma ajeitada A gente vai tentar arrumar tudo Né Quindim, dá oi para a galera Principalmente aqui embaixo, né Como eu falei, é uma superioridade Primeiro arrumar lá em cima E depois a gente vem arrumando aqui embaixo Né Quindim, dá oi Oi pessoal que assiste o canal Rancho LW Vocês são muito legais Vocês deixam o like no vídeo Vocês se inscrevem Ó pessoal Esses três patos aqui Eles estão à venda Tá Aquele branquinho lá Que é uma fêmea, né Na verdade a gente está em dúvida Até se não é parreco Não sei Tá E esses dois aqui Acredito que vão ser dois machos Certo Então Tem um que é cinza e branco Que é esse aqui Muito bonito Realmente assim É Uma beleza bem diferencial E tem um preto e branco Que está lá na frente Certo Que é aquele ali Quem for aqui da região São Mateus do Sul Paraná Tiver interesse Estão à venda Mas talvez a hora que soltar esse vídeo Já foi vendido Então aqui estão as angostas Os patos O Quindim está aí também Não é Quindim Mas o Quindim vai ficar Separado lá Vou entrar no recinto aqui Dos patos E tem alguns nadando lá Acredito que até os que eu soltei E eu já gravei uma cena deles nadando Porque eu estava com medo E daí bem na hora que eu soltei Eles começaram a nadar Tá Ó um músico aqui O outro músico Está vindo lá Vai querer brigar comigo Não brigue músico Ah não ó É uma das marrecas Acabou de sair Com a roca caca Que é a A primeira chocolate nossa Que eu soltei aqui também Daqui a pouco vocês veem Mais vídeos deles nadando Estavam fazendo um barulhão aqui A mandita Acho que também se molhou A água deles Você troca um dia Fica limpa no outro Já suja Olha quanta falha de pinhão Estamos em época de Pinhão pessoal Olha que bacana Pera aí Deixa eu tirar o zoom aqui E no recinto dos patos Cai pinhão demais Que é deste pinheiro aqui ó Nessa araucária Linda, maravilhosa Olha quanto pinhão tem no chão Meu avô que se diverte aqui De pegar pinhão ó Mais um aqui E todas essas que vocês veem Com a barriguinha amarela É pinhão O restante é falha Então O que a gente soltou aqui pessoal Para eu não fugir do tema do vídeo Nós soltamos Ali a mandita e o choquito Vocês já conhecem É o nosso casal original De pato de chocolate E eu vou tentar Vim por aqui Porque o músico já está me seguindo Deixa eu ver se eu consigo Achar uma defesa contra o músico Achei Pronto Agora se ele der para cima de mim Pelo menos eu tenho alguma coisa Entre mim e ele Então aqui os patos Ó pessoal Eu soltei aqui agora Um pato de chocolate Que eu acredito que é macho Tá Que é esse patão aqui da frente Tá indo para lá agora Tá Foi para lá Não vai dar para ver Eu soltei esse pato preto Galera Tá Por que que eu soltei esse pato preto aqui Primeiro ele é lindo Tá Maravilhoso E ele conversa muito 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 bem Com o chocolate Tá Do ponto de vista genético Então se você tem um preto uniforme E você cruza A casala aí Com o chocolate Você tira 50-50 Tá Então vai nascer 50% preto Inteiro uniforme E 50% chocolate Aqueles dois lá É um chocolate E um preto Estão vendo que eles estão ainda com umas penas meio carijosas no peito Isso aí vai sair depois Tá Eles vão ficar bem uniforme E ali é rocacaca Que é fêmea É um pouco menor Então esses três vieram para cá agora Tá Certo E como eu falei Eu gravei já um videozinho E daqui a pouco a gente bota para rodar esse take no meio do vídeo Uma das nossas marrecas de pompom aí Ó O quindinho Eu não sei se ele não vai ser fêmea pessoal Pelo jeito que ele canta Mais marrecas de pompom O mousse A gelatina Nosso quartetinho aí Bonitos Logo logo também pessoal Assim que nós terminarmos as obras lá em cima do galinheiro novo E se você está vendo esse vídeo e não sabe do que se trata Tem vídeo aqui no canal Que nós estamos reformando o galinheiro dos galinhas ornamentais Nós vamos começar a mexer aqui embaixo E uma das primeiras coisas a serem realizadas É a separação dos patos Com os marrecos Então os marrecos vão para um recinto Os patos vão para outro recinto Então a gente já não vai mais ter o risco de Hibridizarem Tá certo Então vamos separar Acho que tem a mandita Então os marrecos irão ficar separados Eu ainda vou ver como que a gente vai fazer com a questão desse lago Para quem que vai ficar Deixa eu ver se eu consigo dar um panorama para vocês De como isso aqui possa ficar Tá? Espera lá Ó gurizada Eu vou ver se eu consigo mostrar Mas é assim ó Tá aqui o lago Certo? Laguinho E a gente tem o galinheiro até aqui ó Tem esse galinheiro aqui Talvez o que a gente faça é a porta do galinheiro vir para cá Mudei de câmera de novo Tá? Isso aqui vai ser arrumado Esses tocos tudo Tá galera? Fazer a porta do galinheiro vir para cá A gente puxa uma cerca até aqui Aí depois vem, 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 vem por aqui E puxa uma cerca até aqui Certo? E aí fica um recinto ó Desse tamanho aqui lá na frente ó Com os galinheiros de fundo Esses galinheiros depois a gente também vai reformar eles Ou pintar de vermelho Deixar bem bonito Mas como eu sempre falo pessoal Paciência tá? Não dá para fazer tudo de uma vez Eu não estou aqui sempre Quando eu estiver aqui sempre Daí Vai ficar tudo 100% Tá? Mas não dá para abraçar o mundo toda uma vez E aí fica já um recinto com um laguinho bem top Possivelmente até para os marrecos eu acredito Que a gente separe eles aqui Tá? Por quê? Porque Comparando os nossos patos com os nossos marrecos Parece que os marrecos eles gostam Mais de água Então se a gente for separar de cara Talvez já não vai ter o outro laguinho pronto Mas esse aqui já tá Então fica para os marrecos aqui E vai ficar um recinto tamanho bom para eles Tá? Então Acredito que por hora aqui vai ficar para os marrecos Tá? Isso aqui pode mudar ainda Olha o músico dando show lá E aí aqui a gente já planeja para fazer outro Tá? Só que Na verdade muita coisa vai ter que ser mexida aqui pessoal Eu fiz um desenho Dividindo essa área aqui em 18 recintos Tá? Essa área aqui ó Só que eu só vou conseguir executar esses 18 recintos Que eu planejo para essa área toda aqui Quando isso aqui estiver limpo Tudo estiver limpo Quando eu estiver aqui também Porque às vezes meus avós não entendem a ideia Enfim E para eles Tipo Eu comentei de nós mexemos no galinheiro Não, mas eu fiz um capricho com a galinheira Você vai me querer mexer Então Vai aos pouquinhos de ir convencendo e tal Para quem não sabe Eu não fico aqui porque eu faço faculdade fora Tá? Faz o Tecnia Mas estou no último ano Logo eu formo E aí eu volto para a minha cidade Volto aqui para o rancho Toco ele Full time Tá? E E aí esses planos né Essas mudanças Para deixar tudo certinho Tudo separadinho Elas podem ir acontecendo de uma maneira melhor Uma coisa que eu sempre falo Isso também Para os meus alunos e tal A gente precisa pessoal Não Se deixar levar pelo medo Ou esperar muito Para fazer as coisas Muitas vezes é melhor você começar A ir ajustando depois Ajustando o manejo Ajustando instalações e tal Do que você nunca começar Então é melhor a gente ter os bichos Que estão relativamente bem Que estão tranquilos Claro não está separado ainda O ambiente é bem selvagem O que para os bichos na verdade é ótimo Só para o nosso olhar humano que não Mas para os bichos é excelente Quanto mais selvagem melhor Do que você ficar se amarrando Se amarrando Se amarrando Esperando uma situação ideal acontecer Um momento perfeito E para começar Porque esse momento perfeito Nunca chega né Então a gente precisa ir fazendo aos pouquinhos E também isso aqui Tudo envolve dinheiro né Todo mundo sabe o preço que está a tela Para comprar não é fácil Mas vai ser feito E vocês que nos acompanham aí Vocês conseguem e vão ver Desde que quando a gente começou o canal Rancho LW né Vocês veem a nossa evolução Na criação Vocês veem a nossa evolução Com o padrão dos animais Com a forma de falar A forma de apresentar os vídeos E tudo isso vai continuar evoluindo né A nossa vida Como pessoas e como criadores É uma constante evolução Como youtubers E ainda vai ter muita coisa Para ser mexida e melhorada né Ali atrás nós vamos mexer Tudo isso aqui vai ser mexido Tá E vai ficar bem bonito Eu prometo para vocês Então Estou bastante contente né Eu trouxe mais três patos para cá Acredito que são dois machos e uma fêmea Talvez duas fêmeas e um macho Enfim O pato preto Acredito que seja macho mesmo né Mas Outro chocolate lá Não sei Estou meio em dúvida E Também para falar para vocês Que sempre Vamos Ter mudanças né Estou prometendo isso para vocês E Só peço paciência também Para quem nos acompanha Muita gente julga Bastante nos comentários e tal Imaginando que tudo é fácil Que tudo é automático Mas não é bem assim Né Então A gente precisa ir lidando Com as dificuldades E comentem aí o que vocês acham pessoal Se realmente são dois machos E uma fêmea Se não são Eu estou aqui tentando lidar com o músico Que está aí ó Querendo me brigar Né músico Mas hoje até que ele está respeitoso Ele só está me seguindo Mas ele está Está respeitoso E aí eu andei aqui Espantei os bichos para cá Eles não saem de trás Essa placa de zinco Que também tem que sair daqui Ela só está aí porque A gente estava pensando em como usar ela Ó A sneakers Ó A Perdão Não é sneakers não A roca caca né A roca caca É aquela ali ó De trás E tem esse outro Que eu imagino que é macho Que está aqui na frente Que aí eu realmente não sei se é Né Comentem aí Tem muitos especialistas sobre pato Aqui no canal Hachidiw Fiquei muito feliz Sempre contente com as sugestões Que vocês dão As ajudas É Ajuda realmente muito Muito mesmo Olha o músico Coitado do pato Músico Outra coisa que vai acontecer É nós vamos separar Os músicos dos patos Né E Essa separação Os aquáticos dos músicos Enfim né Não vão ficar mais juntos Vai acontecer também Bastante em breve Né Eles vão Vir para recintos Aqui em cima Tá Que é onde ficam Os perus E os perus vão sair daqui Enfim Ai tem uma revolução aqui E aqui nós temos O nosso queridíssimo Quindim Né Muito bem recuperado já Feliz da vida Continua seguindo a gente Fazia 15 dias Que o Quindim não me via E Continua aí Um bebezão Né Quindim Quer ver Eu vou mexer a câmera Vamos ver se ele fica atrás de mim Então ó Vamos ver se o Quindim Vem atrás de mim Ó Quindim Quindim Não se passa do edifício Quindim Quindim O meu irmão pessoal Ele gravou um takezinho Deu subindo lá em cima E o Quindim me seguindo A gente vai ver se consegue Colocar nesse vídeo aqui também E vocês vão ver que divertido que é E Bom galera Vai entrar o take agora Ó Pum Vem Quindim Vem 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 Quindim Vem Quindim Vem Quindim Vem qui Vem fã E bom galera, voltei E para encerrar o vídeo Para agradecer a vocês por terem assistido Agradecer a vocês por sempre nos acompanharem Por apoiarem Por curtirem os vídeos Por compartilhar com os amigos Por se inscrever nesse canal De coração, muito obrigado Deus abençoe sempre, muito Todos vocês, a família de vocês Os planos, os projetos Que dê tudo certo na vida de cada um De verdade, vocês tem um lugar no meu coração E é isso Mais uma atualização do rancho Trazendo mais aves novas Que já estavam aqui, mas agora foram para um recinto Específico de reprodução E é isso Quem gostou do vídeo, não esquece Deixa o like, ajuda muito, muito mesmo Até a próxima Um forte abraço Fiquem todos com Deus Valeu E aí E aí